Aviso Pessoal nos desculpem Que por conta de problemas pessoais Não saiu vídeo nos dois últimos sábados Que inclusive por conta Desses problemas Nós tivemos que trocar o cronograma de vídeo do canal Mas agora voltamos E voltamos com este vídeo muito top Esperamos que gostem Novo cronograma de vídeo Vídeo toda segunda-feira E fora galera Beleza tudo certo com vocês Comigo tudo bem Espero que seja com vocês também E eu sou o G E eu sou o K E juntos somos o GK Play Nossa, é mó trava-língua É, mano Você também É mó difícil É, tu? Ó Fala, você vai rasgar o K Não Ele me rasgou Olha Olha aqui Tá maluco? Antes de começar o vídeo Já vai Você que é novo Já vai se inscrevendo no canal Pra você que é velho E não é inscrito Então também já se inscreve Eu descobri que tem gente Que assiste meus vídeos Mas não é inscrito Então já se inscreve Beleza? Vai se inscrevendo Vai se inscrevendo Já deixa seu like aqui embaixo Nesse vídeo O card vai estar aparecendo aqui No último vídeo Vocês vão lá Já deixa o comentário Já deixa a like Fica que não se inscreve E aí, ó GG Último vídeo Tá muito da hora Tá muito da hora E você que não viu Vai lá e veja Que vai estar aparecendo aí no card Vai aqui, ó O vídeo de hoje vai ser Objeto invisível Parte 2 A parte 2, hein Parte 2 que muita gente pediu Muito engraçado Dessa vez vai ser bem melhor Porque a primeira, né Que lógico, né Porque quando eu faço as 2 A gente melhora as coisas É Não siga no nosso Instagram Aqui, ó O meu vai estar saindo aqui Opa Vai lá Arroba, calma, monta Uma palestra Não siga Vai estar saindo várias stories Bastante Geralmente vai todos os dias E eu tô Eu vou estar soltando várias enquete Para vocês votarem Me siga no meu Arroba, gigocardinho Vai estar lá Não falo de direct Não Porque as directs Então, né Ele não posta muito stories Porque ele não mexe muito no Instagram É bem difícil dele postar foto É Quando ele posta Porque eu fico falando Posso uma foto Posso uma foto Posso uma foto Posso uma foto Aí eu posso Tá, agora eu vou Eu sou praticamente obrigado, né Agora, ó Segue o nosso GKplay Instagram do nosso canal Vai lá Que vai estar saindo vários Não Finalmente faz stories Quando a gente está junto E foto também É bem difícil de sair Porque a gente não usa muito esse Instagram Mas vai e siga É só que a gente não vai seguir Você tem que seguir Porque vai que a gente começa o canal Porque acontece um milagre É E eu começo a usar o meu A gente começa a usar o GKplay Então, né Vai saber É porque o GKplay é bem parecido com o meu Esse negócio tá tapalhando a tela Sai daqui É Já foi Puxa Ah, você tá ganhando o Kaique Mano Do nosso Mano Bar Do KVKVlog Puxa esse Instagram dele ali pra mim Pronto, agora tá Agora ele apareceu Nossa, João Quase que eu morri Pra que toda a força Tá tão difícil assim Não, pesa ela aqui, vai Tá Vamos pro vídeo então Falou Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 o canal já deixa o seu like mano meta para esse vídeo de 45 likes porque o último também foi 45 e bateu a meta agora se passa na partilha já saiu né é nova ação né se inscreve também no canal né não pode deixar de fazer isso né se inscreve se inscreve AGORA Ele vai puxar seu pé, não é? Cuidado, filho, vai, viu? Eu vou puxar seu pé. Eu vou puxar seu pé, mano. Credo, mano. Eu acho que se eu assistir um vídeo desse, você nunca vai arrumar. É pra vocês voltarem, filho. É pra vocês voltarem, tá ligado? Não sei que o nosso Instagram do cara vai estar aqui, o meu vai estar aqui do GK Play, é aqui. Não! Aqui, ó. Tá, mano. Tá aqui do mesmo jeito. Do meu, do dele e do dele, tá? Meu dedo dele. Ah, o do Caíte tá... Fof, né? Ele tá aí, ó. Nossa, peraí, velho. Tem muita coisa na tela. Eu tô nem conseguindo enxergar a câmera. Como tem que ser isso aí, mano? É, tipo, tudo, né? Foi? Então, o Caíte, vai embora. De aqui, também. Então, o Caíte, se não quiser, não consegue. Mentira, pode seguir. Só o do Caíte que não é obrigado. Se você quiser, você segue. Se você quiser. Nossa, é obrigado, né? Pessoal, eu também vou pedir uma dica pra vocês, mano. Nos dá dicas. Me fala. Fala pra gente falhas que a gente tá tendo nos vídeos. Comentem aí, umas falhas construtivas. E aí, como é que é? Não? Como é? Eu não sei. Falha sem crítica. Não, é uma falha. Não, é uma falha. Fala pra fala que a gente tá acontecendo aqui no vídeo. Que a gente vai tentar melhorar isso. Pra... Pro vídeo ficar cada vez melhor. Beleza? É, porque às vezes a gente tá fazendo alguma coisa errada e aí vocês não gostam. É. E aí, tipo, a gente não fica sabendo o que vocês não falam. É. Aí, manda aí, coloca aí nos comentários. Chamar lá no direct do Insta. Vocês só ficam falando pelas clausas, né? Acho que não gosto disso. Não adianta se você começar a falar pelas clausas que eu vou pra atrair em vocês. Tipo, agora. Não olhe pra cá. Tá, tá bom. Vamos voltar agora aqui. Tem que aqui tem um chequeador, né? É, tem o Caetano. Na verdade, a gente tá, né? É. Então, eu não sei. Tá bom, galera. Esse foi vídeo, né? Tá bom, vamos embora, vamos embora. Eu acho que eles querem ir embora também, né? Então, falou, galera. Mas ideia? Por que o Instagram veio parar aqui, mano? Vai embora? Vai embora? Vai embora? Vai embora? Tá bom. Vamos lá. Falou. Falou. Falou.